It's a me, Mario! Super Mario agora acabou de bater um bilhão de bilheteria. Em questo video, você de casa vai aprender a imitar o Super Mario. E ai galera, io sono Douglas, io non è Douglas e no video di oggi io vorrei fare il guia definitivo di come imitar o Super Mario. E già se iscrivete, deixe un commentario qui in basso e vai no meu novo canal, Programa Batatau. Batatau, o mundo gira como Batatau, o mundo gira como Batatau. Todos eles estão batendo o mal. Batatau, o convidado lutando numa piscina de maionese. Um programa inédito que vai ressuscitar aquela nostalgia dos anos 90 de comédia, esquetes. Se inscreve, o link tá aqui na descrição e bora pra essa aula bem rápida e simples. O Super Mario, ele foi criado, na real, como um tapa-buraco. Porque a Nintendo, ela queria fazer o jogo do Popeye. Pra quem não sabe, a ideia original era fazer o jogo do Popeye. E o Super Mario ia ser o Popeye. E o Donkey Kong ia ser o Brutus. E a Peach ia ser a Olivia Palito. Vem cá, Olivia Palito, Olivia Palito. Ô, Olivia, Popeye! Aham, 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 escubi, escubi do meu filho. Cadê Popeye? Eu acho que você é outra pessoa. Você é aquele maconheiro que andou com cachorro. Onde está minha Olivia? Ah, Olivia, eu sou a Olivia. A Olivia é salsicha. A ideia original era essa. Muito obrigado, Boni. A ideia original era essa. Era ter Popeye, Brutus e Olivia. Só que os detentores do direito do Popeye, na época, não quiseram fornecer os direitos pra Nintendo. E a Nintendo, se vendo obrigada a ser criativa, criou esse personagem do Super Mario, que é o quê? Eles fizeram aquela junção de pixels, que ficou uma coisa simples. E o que eles fazem agora? Frango. Mas pode vir aqui de novo falar isso? E o que eles têm agora? Uma franquia de frangos. Quem tem franquia de frango? Popeye. Obrigado, Boni. Muito frango. Frango por toda parte. É o seguinte. Os caras, eles criaram, então, ali, o Mario, que naquele momento se chamava Jumpman. O Donkey Kong, que é o trocadilho como se fosse macaco burro, né? E a Princesa Peach ali, naquele primeiro jogo de arcade, que fez um enorme sucesso nos anos 80. E até que chegou um ponto que a voz, a possibilidade de pôr voz no jogo entrou. E foi aí que teve Charles Martinet, que é o primeiro dublador, voz original, na verdade, do Mario, que fez a voz dele até recentemente. Menos no filme que eles colocaram o Chris Pratt, que é um cara mais famoso, que rende mais bilheteria. Mas ele tá lá fazendo uma participação, falando... Uhul! Então, sem mais delongas, como é que você faz essa voz? Basicamente, é um falsete, que é uma voz de cabeça, que é o mesmo princípio, por exemplo, que você vai fazer... Ah, que você faz o Mickey Mouse... É mais ou menos o mesmo princípio. Então, você afina a sua voz. Afina a sua voz. E aí você coloca o sotaque italiano estereotipado. Quando você vai imitar um italiano... O italiano da moca. Aquele jeitinho. Cantado. De falare. Então, você pega essa coloração de voz, esse timbre, que é um timbre agudo, com a prosódia de um italiano estereotipado. E aí você junta as duas coisas e fica essa voz. E se você for imitar do jeito que o Rafael Rossato fez, fica desse jeito. It's a me, Mario. Então, é uma coisa muito mais simples. Perceba que no original, por algum motivo, eles não deixaram o Chris Pratt fazer o sotaque. E os americanos todos reclamaram. Eles acharam que não, o pessoal vai estranhar. Que tá com... Que você tá sem sotaque. Burrice. Burrice. Porque todo mundo queria isso. Inclusive, a dublagem brasileira foi a mais elogiada. Então, você de casa. Primeiro passo. Faz comigo. It's a me. Vocês. It's a me. Olha, tá aqui. Chega então. Vem pra cá. Vem pra cá, minha cobaia. Mario. Ana Catarina. Eu acompanho todos os programas do Batata Show. É muito legal. E eu fiquei sabendo que agora vai ter o programa Batata. Vai ser irado. Não que eu faça parte do programa, né? Mas é bom pra caramba. Acho que não pode gritar no microfone. Pode estar hoje. Mas você... Pode ser. Você jogava Mario quando você era criança? Sim, ele me pegava... Não, não era isso. Você é vergonha. Então, vamos ver se eu consigo te ensinar. É assim, ó. It's a me. It's a me. Naia. Mario. Mario Ra. Em coreano. Ah, é verdade. Você sempre faz a versão coreana das coisas. É, eu adoro coreano. Legal. Mario. Mario. Mamma mia. Mario Ra. No amiche a só. Uhu. 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 Hadouken. Hadouken, Mario. Hadouken. É isso, pessoal. Vocês viram que eu consegui ensinar esse cara a imitar? Se eu conseguir ensinar ele a imitar, você consegue imitar também. Deixa no comentário se você conseguiu. E não se esquece. Programa Batatal no Instagram e no YouTube. Vamos engajar. Vamos imitar. Vamos engajar. Vamos imitar. Vamos engajar. Vamos imitar. Vamos, 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 vamos. Mario. Pitches, 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 pitches. Pitches, 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 pitches. Pitches, 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 pitches. E eu sou cogumelo. Valeu. Vai batata, vai batata Vai batata, vai batata